Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Rodrigão, e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer gols de falta igual esse daqui no FIFA 22. Então, sem muita enrolação, bora lá. Quer um passo a passo pra chegar até a divisão elite do FIFA 22? Melhorar o teu nível de jogo? Venha participar do meu treinamento de FIFA. O link pra participar do treinamento tá na descrição do vídeo. Bom galera, tamo começando mais um vídeo então, e bora ver como bater faltas aí com eficiência no FIFA 22. Aqui eu vou passar pra vocês de maneira detalhada como eu tô fazendo pra bater faltas no FIFA 22, beleza? Bom rapaziada, antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo. Vai tá me motivando a trazer cada vez mais conteúdo como esse aqui pra vocês aqui no canal. E fortalece demais também o nosso canal. Quem puder compartilhar nos grupos de FIFA, compartilhem também, porque nesse vídeo aqui vocês vão aprender definitivamente a bater faltas aí no FIFA 22. Beleza rapaziada? Outra coisa, quem quiser me seguir lá no Instagram, galera, diariamente tô sempre postando algumas coisas lá. Muito em breve vou fazer alguns sorteios lá no meu Instagram também. Então quem quiser acompanhar, o link tá aqui na descrição, vocês vão ser todos muito bem-vindos, beleza? Então bora começar. Pra gente treinar as faltas e pra eu mostrar elas aí pra vocês, que nem aquele gol que eu mostrei no início do vídeo que eu fiz com o Bruno Fernandes, a gente vai aqui nessa parte, a gente tá no menu, né? A gente vai em jogar, depois disso a gente vai em modos rápidos. Vamos aqui em jogos de habilidade. Na minha opinião, aqui é o melhor lugar pra treinar. E pra eu poder ensinar pra vocês também, a gente vai aqui em bola parada, depois a gente vai aqui em bola parada avançado, tá? Galera, tem várias maneiras de cobrar falta no FIFA 22. Várias, muitas maneiras. Só que assim, aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a que tá mais efetiva no FIFA 22. Muitas dessas maneiras de bater falta no FIFA 22, pra mim elas não são tão eficientes. Essa que eu vou passar pra vocês é a melhor, tá bom? Na minha opinião. Então vamos lá. Eu tô batendo falta aqui com o Tchaliano Glu, jogador do Milan. O que que eu faço nessa minha batida de falta, galera? A gente vai botar o círculo, rapaziada. A gente vai colocar ele, a parte inicial dele, bem no início do travessão, ó. No início do travessão. E a gente vai encher o quadrado, duas barras, vai apertar o notch da mão direita pra cima e pra baixo, e vai dar o timer. E aí acaba sendo o gol ali, né? Vamos fazer isso de forma mais pausada. Aqui a gente tá em 24 metros, a primeira batida foi a 18, então a gente vai encher duas barras e meia, né? Mesma coisa, o círculo vai ali na base da travessão. Aqui. Encheu duas barras e meia, a notch da mão direita pra cima e pra baixo, timer do verde, caixa. Isso eu mostrei bem rápido aqui, e eu quis fazer sem pausar pra vocês verem que não é com cortes que eu tô fazendo no vídeo, né? Eu tô deixando rolar direto, galera. Ó, a base da bolinha no travessão. Na notch da mão direita pra cima e pra baixo, timer do verde, caixa. A gente acertou três seguidas aqui, né? Aqui a gente tá com 20 metros, 20 metros pode ser duas barrinhas apenas. Coloca o círculo ali, ó, na base do travessão. Encheu duas barrinhas, a notch da mão direita pra cima e pra baixo, timer do verde, caixa, o goleiro nem se mexeu. Tá, beleza. Já mostrei quatro vezes aí em sequência pra vocês, e agora eu vou me focar apenas em explicar. Se eu acertar ou não, eu não vou estar tão focado. As quatro primeiras eu concentrei mais. O que a gente vai fazer? Analógico da mão esquerda, tá? A gente vai botar lá o círculo no início do travessão. No início do travessão. Beleza. Aqui tá bom. Apertamos quadrado pra encher duas barrinhas. Analógico da mão direita pra cima e pra baixo. E o timer do verde. Trave. Acabou indo na trave. Bom, o que é importante então? A gente vai encher a barra com uma vez apertando o botão de chute, que pra mim é quadrado. Tem muita gente que chuta no bolinha, beleza. E antes do jogador encostar com o pé na bola, a gente vai apertar mais uma vez no botão de chute. Só dá um toquezinho. Então, são dois toques no botão de chute. Só que o outro vai ser quando o jogador for encostar o pé na bola. Pra acertar o timer do shot, que é o timer do verde, né? Ó, o círculo lá na base do travessão. Enche duas barras. Pra cima e pra baixo. Na ótima mão direita. Timer do verde. Na gaveta. Beleza, galera? É muito fácil, cara. É muito simples. É uma grande... Eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo algumas variações da cobrança de falta. Mas a mais efetiva pra mim é essa, cara. botou o círculo lá no início do travessão. Lá no início do travessão. Agora é 23 metros, né? Botou ali no início do travessão. Enche no quadrado. Perta pra cima e pra baixo. Mais uma vez quadrado. E golaço. É... Pra cima e pra baixo, o que eu aperto, galera, é o analógico da mão direita. Vocês podem perceber que fica até uma setinha, né? Uma setinha ali. E essa seta que dá esses... A variação no estilo da batida do jogador, né? Ó, botamos lá na base. 20 metros aqui. Duas barrinhas. Mais um quadrado. Caixa. Beleza? É muito fácil, cara. Não tem mistério nenhum. Agora uma variação. Vocês podem bater falta com curva. O que vai fazer o jogador bater de forma diferente na bola é o analógico da mão direita. Da mão direita. Depois que tu carregou a barra da força do chute, tu vai apertar a mão direita e tu vai fazer o movimento que tu quer. Se tu quer que a bola faça uma curva de dentro pra fora, a gente vai fazer esse movimento com o analógico da mão direita, né? Vamos ver se o jogador vai bater sozinho aqui. Vou bater rápido, só pra vocês verem. Ó a curva. Ó a curva lá. Vocês viram? Vocês viram que a setinha ficou apontando nessa direção assim? Agora a de trivela teria que ser invertido, né? A gente tem que fazer a curva de fora, de dentro pra fora, né? Nesse sentido assim. E eu vou fazer aqui agora com o jogador também. A gente olha no glu, né? Ó lá o jeito que ficou a batida, ó. Pum, bateu de trivela. Claro, de trivela eu teria que ter botado muito mais pra cá, né? Porque quando a gente vai botar curva na falta, a gente tem que botar a bolinha mais pra cá, por exemplo, e considerar a curva que a bola vai fazer, né? Vou botar a curva pra tentar acertar a gaveta lá. Vamos ver. Ó, vamos ver. Ó, que daí tem que ajustar, né? Vamos fazer mais uma batida de trivela aqui. Que é de três dedos, né? Pra tentar acertar lá na gaveta. Ó, pegou lá. Pum, chutou de três dedos. Quase, foi até legal. Mas é isso, caras. Essas pra mim são as principais variações. O resto eu acho que é muito perfumaria. Não funciona tão bem. O primeiro método que eu mostrei pra vocês, vocês viram? Eu bati várias fotos em sequência. A gente fez quatro, cinco gols em sequência. Eu tava explicando no vídeo ainda. Cara, eu faço vários gols aí no Rivals com esse método de batida de falta. Tenho certeza que vai ajudar vocês. É só treinar. Se alguém ficou com alguma dúvida, rapaziada, me sigam nas redes sociais. Mandem lá. Comentem aqui no vídeo que eu tô sempre interagindo com vocês. Beleza? Tamo junto, então. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Se esse vídeo ajudou vocês, deixa o likezinho, que é de graça. E ajuda muito aqui o canal. Fechou, galera? Tamo junto. Beijo a vocês no próximo vídeo, então. E valeu! Valeu! E aí E aí